Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Lançado da Rádio, professor de língua portuguesa E hoje venho falar especialmente para você, estudante do sexto ano Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, nós temos o nosso tema que é Relação verbal com outras seminoses, texto e manifestações artísticas É isso aí, estudantes! Vamos conhecer um pouco sobre texto, o que é texto, outras seminoses Vamos conhecer essa palavra e as manifestações artísticas relacionadas ao texto Então deixamos aqui, para iniciar nossa aula, trago para vocês um pequeno pensamento Vamos acompanhar? Na tela nós temos Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio O segundo, ouvir O terceiro, relembrar O quarto, praticar E o quinto, ensinar aos outros É um texto judaico É isso aí, pensamento, noterador de nossa aula Então, estudantes, vocês que são do sexto ano, estão agora nessa entrada do ensino fundamental Vamos conhecer um pouco mais sobre o texto, outras seminoses e também as manifestações artísticas Vamos lá, na tela nós temos aqui um pequeno resumo Texto, contexto, semiosa e há gravemente essas palavras, certo? Vamos adiante aqui E o comercial está falando também sobre semiosa O que é isso? Na tela nós temos uma pequena definição Segundo dicionário, o eletrônico, semiose É um substantivo feminino E é um processo de significação e de produção de significados Então vamos conhecer o que é a produção de significados A produção de sentido Que o texto passa E lembrar que vamos conhecer hoje o texto verbal e o texto não verbal Lembrar vocês aí, estudantes Conhecer um pouco sobre o texto E há também o texto misto Que vai juntar justamente o verbal e o não verbal E vamos adiando Na tela, traga para vocês uma pequena definição O texto, um texto é um enunciado É um dito Que pode ser cantado, escrito, mesmo pensado Concerto e único Ele não se refere que gera significação E se vale da língua a linguagem Para a sua macro-realização Constituindo o que? Um discurso É isso aí, estudando Vamos conhecer o que? O texto verbal O texto não verbal O texto misto Vamos conhecer as manifestações artísticas A partir do texto Vocês sabem muito bem que texto, como eu já falei Não é só aquele que tem o que? Aquele que é o verbal Algo não verbal Grava tem isso E vamos adiando Na tela, traga para vocês o que? Isso é um texto Texto não verbal Todo mundo conhece a hora A essa texto que está na tela Que diz o que? Proibido fumar Veja que não há a palavra, mas ele transmite um sentido, ele transmite um significado. Há uma ideia que está aí, não entendam? Então nós temos o quê? Diversas formas de conhecer o quê? Texto. Vamos adiando. Na tela, trago para vocês o novo. Aqui nós temos o quê? Um texto que há o verbal, as palavras e a imagem. Nós temos justamente o texto misto. Veja só, anteriormente nós vimos um texto que não é verbal. Agora vimos o quê? Um texto misto que há o elemento verbal e o não verbal. E vamos adiando. Olhem aí um outro exemplo. Este é o exemplo do mundo comercial. Nós temos o elemento verbal e o elemento não verbal. Vejam só que o verbal e o não verbal, eles pretendem o quê? Transmitem uma ideia que é o quê? Vender, anunciar um produto. Então a junção do verbal e o não verbal, certo? Juntos formam o quê? Uma significação. Que tal você, julgando o sexto ano, está aí animado, tentar com o seu professor, criar e salvear um texto misto, um texto não verbal, já que nós tantas vezes construímos textos verbais. Que tal pensar em criar um texto com muita propaganda do mundo comercial, a junção desse elemento verbal com o não verbal? No caso, mais uma vez, na tela, podemos ver que há um interesse comercial. Veja que o elemento não verbal, justamente, da fotografia, juntando com as palavras, pretende o quê? Anunciar, mostrar um produto comercial. E vamos adiando, na tela, para vocês uma definição. Contexto. O que é o contexto? Vejam só. Nós temos texto que nós já conhecemos, que pode ser verbal, não verbal e misto. Nós temos o contexto. O que é o contexto? Em poucas palavras, o contexto é justamente a situação de produção do texto. A intencionalidade do contexto. Um texto, ele é irrepetível, pois, ainda que seja um mesmo ou um semelhante a um outro texto, estará bem iniciado, dentro de um contexto, o que modifica as suas relações de sentido. Em outras palavras, contexto é a situação de produção do texto. Muitas vezes, nós falamos o seguinte, deu contexto, o que é como foi? Então, nós já pensamos, texto e o contexto, conhecer o processo, conhecer a situação de produção daquele texto. E vamos adiante aqui, na tela, ainda trago para vocês. Peixe é uma unidade de sentido, produzida por um autor, interpretada por um receptor, leitor. Prestem bem atenção, lembrando sempre, estudantes, o texto é dirigido a quem? A um texto inatado e a um contexto. A intencionalidade, sempre que nós produzimos um texto, nós temos uma intenção, certo? Essa intenção, justamente, é aquilo que o início, o que é passado. Lembram daquele texto comercial, aquela junção do verbal e o não verbal, que pretendiam que, juntas, anunciar um produto para ser consumido? Vejamos aqui, na tela, nós temos aqui o que? Justamente, olha aí a questão do elemento não verbal, há um contexto. O contexto está aí, justamente, está lembrando o que? Uma ideia de alguém enganar o outro, veja que nós temos uma referência até ao inóquio, nós temos de falsear, enganar alguém. Então, há um processo com o texto, é a situação de produção do texto. E, mais uma vez, podemos ver na tela, vejam só que é um texto formado, por quê? Por elementos que não são verbais, não verbais. E, veja que, para você entender, a intencionada, você tem conhecimento, só que o binóquio, a mentira, certo? Nós vimos aqui a ovelha, alguém que ali é o seu passado, de bonzinho, mas, na verdade, nós temos, olha aí a figura, a missão, o binóquio, a mentira, de alguém que ali é o seu passado, de de ovelha, de alguém que não mente, de alguém bom. Então, veja que um texto está aí e vamos adiando. Ainda, trago para vocês na tela, um texto que está refazendo referência a outros textos. Nesse caso, aqui, nós temos uma intertextualidade. Veja que, aqui na tela, nós encontramos personagens, personagens que fazem referência a conhecimentos. Nesse caso, nós temos um apresentador e uma figura religiosa, o Papa. Então, vamos adiando. Lembre-se bem essa relação. Texto, contexto, texto verbal, texto misto, certo? E o texto não verbal. Olhem só na tela, eu vou dar para vocês, estudantes. Além da linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista, como eu já falei, ou híbrida, a qual agrega, junta essas duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e a não verbal para produzir uma mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos, em que acompanhamos a história por meio de desenhos e de falas das personagens. É importante sabientar isso. Na tela, nós temos aqui, justamente, uma tirinha de Mafalda. Olhem só aqui, o elemento verbal, o elemento não verbal. Veja que isso aqui é uma tira. Todo mundo conhece a história de Mafalda, aquela menina. Certa, não falseia o que os sentimentos. Então, ela sempre fala usando a ironia, como é um dito. Gostaria de dizer aqui a vocês, estudantes, olhando para a minha glória, é o seguinte. Lembrem-se de que, muitas vezes, o mais importante do texto não é o dito, e sim o não dito. Então, prestem bem atenção, olhando mais uma vez aqui, para a Mafalda. Nós temos uma tira, certo? É uma tirinha, e há esses dois elementos. E há a intencionalidade do texto. Todo texto tem uma intencionalidade. Como esse ou o que nós temos aqui, que, mais uma vez, os dois elementos, o verbal ou o não verbal, o contexto de Natal, estamos justamente aqui fazendo com o quê? Essa interação para que o receptor, o leitor, aquele que vai receber a mensagem, interesse-se em quê? Consumir esse produto no Natal, gravem bem. Outro exemplo, vejam só aqui na tela. Vacine-se contra o sarano. Nós temos o elemento verbal ou o elemento não verbal. Qual é o contexto, a situação de produção desse texto? A intencionalidade é o quê? Isso é uma campanha para vacinação. Vejam só a questão que nós temos a união dos dois elementos, verbo ou verbal ou não verbal. Na tela, ainda trago a vocês a seguinte informação. Na era do impresso, reservou-se a palavra, texto, principalmente para referir aos textos escritos, impressos ou não. Ou seja, a ideia do texto era muito ampla. Como eu falei a vocês estudantes, o verbal ou o não verbal, lembrar que vocês estão sempre conectados no mundo da intermédia. Vocês têm uma gama de textos, conseguem interpretar muito bem textos não verbais e etc. Então, aqui, mais uma vez na tela, trago essa questão na vida contemporânea e que os escritores, os escritos, se falam, se misturam, certo? Então, imagens, estacas, fotos, ilustrações, gráficos, músicas, etc. Olhando para mim, nós sabemos o seguinte. Os escritores, os autores, na atualidade, usam o quê? Os escritores, imagens, letras de tamanho diferente, cores diferentes, tudo isso para transmitir uma ideia, transmitir uma ideia. Então, um dinâmico, lembre-se. Que dá uma sala de aula, fazer com o seu professor um texto verbal, não verbal, misto, uma campanha. Conhecer com o seu contexto, fazer uma tirinha, um quadrinho e, na tela, trago para vocês a seguinte questão. Olhem só, a comunicação multimodal, prestem bem atenção. Lembram quando eu falei a vocês, justamente, que hoje nós temos o quê? As letras de tamanho diferente, certo? Os balõezinhos, certo? Tudo isso transmite uma ideia. Então, a comunicação multimodal, tão gravemente, a fala, o gesto, o texto, o processamento da imagem, tudo isso transmite uma ideia. Lembram quando eu falei a vocês, com o texto e a intencionalidade. Todo o texto é produzido dentro de um contexto, gravemente. Então, na tela, nós podemos ver o que é aqui. Olhem a cor, a fonte, o tamanho das letras. Já foi colocado assim, para que vocês entendam bem a diferença. Olhem a cor, olhem a fonte, olhem o tamanho das letras. Tudo isso faz o quê? Transmite uma ideia. E olhem aí, vocês, estudantes, conhecem muito bem os balões, olhem aí. Você vai ver um quadrinho, vocês conseguem muito bem entender o que indica raiva, medo, pensamento, etc. Reflexão, no caso. E aqui eu trago para vocês o seguinte. Quando vocês forem escrever, lembrem-se que existem a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Conotativa, a linguagem denotativa é o sentido real, a linguagem conotativa é o sentido figurado. Lembrem-se que quando a gente fala de literatura, estamos falando aqui da linguagem conotativa. Como assim? Vejam só. Quando eu digo a cruz é de Maria, é o sentido real. Denotativo. D, edicionário. Sentido real. Quando eu digo Maria é a cruz da minha vida, é a linguagem figurada, a linguagem literária. Que tal você estudante fazer um moreno, um conto, certo? Para conhecer mais um pouco sobre a linguagem literária, a linguagem da literatura. Na tela, trago para vocês a seguinte questão. Vejam só. A literatura é uma A verbal. Lembrem-se que no começo da aula eu falei a vocês que conheceu a A verbal. Será a A verbal, vocês vão usar a A verbal como notação. Então, vejam só. A literatura é uma forma de A que recria aspectos do mundo real e mundos imaginários. Por isso, ela explora os recursos da linguagem verbal, criando efeito surpreendente a linguagem figurada, um conto, um romance, uma música, um hino. Tudo isso é o que faz parte da literatura, a linguagem figurada. E vamos adiante. Na tela, trago para vocês a seguinte questão. A linguagem literária se faz presente no trabalho criativo do escritor. Durante a reaboração de textos, de lembrar que os textos podem ser em verso, poema, música, hino. E em proça, o romance, o combo, a fábula, a mitologia, que vocês, os estudantes, gostam muito bem de escrever e ler também. E aqui na tela, trago para vocês esse pequeno resumo. Denotação, sentido real. Conotação, sentido figural. Vejam só. Denotação, por exemplo. Quando eu falo denotar, no sentido real, seria o pássaro voava pelo céu da cidade. Veja, o pássaro voava pelo céu da cidade. O pássaro voou. Tudo bem, agora olha só a conotação que nós temos aqui, que é o sentido figural. O carro voava pela rua da cidade. Carro não voa. Isso é a linguagem conotativa. No primeiro, nós temos o quê? O pássaro voava. O pássaro voa, sentido real. Já o segundo, o carro voava. Carro não voa, sentido figural. Denotação, sentido real. Conotar, sentido figural. E aqui, trago para vocês. Olhem aqui. Olhem a intencionalidade. Olhem esse texto. Nós temos a desigualdade social. Nós temos um filho com um pai. Come. O filho diz. Pai, eu quero morar naquele mundo. Qual a intencionalidade aí que nós temos? A pobreza, a expulsão social. Então, eu gostaria que vocês observassem. O elemento verbal, o elemento não verbal, juntos transmitindo uma ideia. E vejam mais de uma vez que esse texto está aí e pertence ao mundo literário. E é um texto de resistência, de crítica social. Porque a arte também faz críticas. É importante salientar. Olhem aqui. Um outro sentido. Um outro texto bem conhecido. Rede social. Olhem só aqui. Rede social. Aqui em casa é outra coisa. A palavra da rede ali é organizada no sentido real. E não no sentido do mundo, da internet, do mundo midiático. Gravemente. Então, pertencem a quê? Ao mundo artístico. Só que é uma arte de resistência. É uma arte, está falando, uma crítica social. E aqui entra para vocês já finalizando. A arte urbana, certo? É a expressão que se refere a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público. Distinguindo-se das manifestações de caráter institucional ou empresarial. Vamos conhecer a arte urbana. Olhem aí. Quem não conhece aqui. Vejam só aqui a pintura nos muros, o grafite. Para transmitir uma ideia, uma ideia social, uma ideia de resistência. Então, isso é uma arte urbana. E aqui nós temos uma outra, justamente, que é essa arte urbana aqui nas paredes, nos muros. Qual a intencionalidade dela? Ela está falando justamente o quê? Veja que há crianças aí de diversas religiões, tradições religiosas. E é isso aí. É conhecer. Deixa eu dar. Olha o programa agora. Vamos conversar um pouco. Resumindo aqui a nossa aula. Hoje nós temos texto, texto verbal, texto não verbal, um texto, a intencionalidade e conhecer a linguagem comatrativa e a linguagem comatrativa, comatrativa, comatrat, sentido real, comatrat, sentido figurado. E dentro do mundo da literatura, nós temos o quê? A arte urbana, a arte com resistência social. Essa arte com resistência social vai falar de problemas sociais e etc. E é isso aí, Gina. Por hoje não é só. Um forte abraço. Espero que tenham gostado da aula. E fiquem aqui. Eduque a pé! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?